Olá pessoal, tudo bem? Mostrando pra vocês aqui, próximo a essa plantação de cajueiro, a casa do João de Barro que eu encontrei, muito bonita por aqui, construtor natural. Vejam pessoal, tem um boato que diz que o pessoal fala, não sei se é verídico, que ele faz a casinha com a frente virada para o lado contrário, onde vai ser a chuva do ano. O pessoal fala que ele acerta, às vezes a chuva muda um pouco. A casinha dele, é toda concava, movimento circular, subindo para cima, onde dentro é o ninho. Quando o João de Barro também abandona essa casinha, a gente chama Maria de Barro, João de Barro, e eles abandonam essa casinha aqui. Outros animais também, outros pássaros também tomam conta da casinha. Às vezes, já vi saindo o sagui, aqueles pequenos macacos, saindo de dentro de uma casinha dessa, vem uns três, um adulto e dois pequenos ou três. E também aqueles griguilins, que é um pássaro verde que dá aqui na caatinga, que abaixo das asas dele é azul. É isso aí, pessoal. A ideia aqui foi mais mostrar para vocês como é a casa do João de Barro. Também tem outro boato que o pessoal fala que quando a fêmea fica com outro, ou choca os ovos de outro, ele tranca ela na casinha. Só que esse mesmo, pelo que eu sei, é só história mesmo. Esse é só história. É isso aí, galera. Valeu.